É de porto 3 Ah, se fosse ter ficado Eu vou ver se eu... Eu posso começar logo a matar, pô? Ah, tem que dar eles a entrarem Ah, eu sei, tem que entrar aí eu posso matar Posso matar? Posso matar? Pode, pode Matei um Matei um, matei Boa, boa Matei o carequinha, matei o carequinha Matei outro, matei outro Boa, boa, boa Matei a moça, matei a moça Acho que agora a gente tem que ruxar neles Tá, quer ir, pô? Calma, calma, calma O cara pode estar no pixel Isso aqui é foda Quer sair? Ele tá ao lado direito da porta Aí tá? É, saindo da porta ele tá ao lado direito Tenta matar, quer tá? Tenta, tenta, tenta Ah, se eu morrer, morrer Ele tá do lado direito de quem sai da portinha aí Só falta um, só falta um Isso, isso É do lado direito Ok Saindo da porta, lado direito Vou puxar Ok, ok Abre a porta, vou puxar Posso puxar? Pode, tá do lado direito aí, encostado na porta Tá 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 aqui nada Tá atrás então Tá aqui, tá aqui Pode, pode, pode Matei, 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 matei Ganham, ganham Boa, boa Siga, siga, porra Caralho, caralho Boa Boa Siga, siga, bora Que é o Portuga, porra Vai Aí, siga Ai Ai